Muito boa tarde a todos, é um enorme gosto estar aqui a falar de inteligência artificial e de temas que tanto nos apaixonam a todos e que nos fazem investir o nosso tempo nestas temáticas. Eu hoje, ao contrário do que é habitual, habitualmente falo sobre a experiência que tenho tido na fidelidade, onde estou há cerca de sete anos a desenvolver estas temáticas, hoje resolvi trazer antes um pensamento estratégico, uma ideia muito associada a como aumentar a gestão de valor, que eu acho que é um problema de todos nós. É subejamento conhecido, não só pela conferência, mas de todos nós, de que não se fala outra coisa senão da AI nos últimos meses. Há uma discussão muito grande na sociedade, nos mídias, sobre uma nova capacidade que surge e percebemos que isso muito se deve ao generative AI, que obviamente ainda tem aqui muito espaço de dúvida da sua aplicabilidade, como aplicar e se temos a maturidade correta para poder começar a extrair valor desta tecnologia. Mas, efetivamente, esta é uma temática que não é de 2022, apesar de que eu acho que este ruído aumentou muito, aumentou exponencialmente, desde novembro de 2022, há relativamente pouco tempo, com a disponibilização pela Open AI do 7GPT. Agora, a grande questão que eu trago hoje é como é que nós conseguimos tirar valor disto? Como é que as nossas empresas conseguem pegar nestas oportunidades e transformar isto em valor? Quando nós lançámos o Centro de Advanced Analytics na Fidelidade, lançámos-o muito na lógica de um laboratório. Como é que nós vamos pegar em tecnologia que conhecemos e como é que nós vamos pôr esta tecnologia ao serviço da organização e como é que vamos, com isso, ajudar a gerar valor? Era algo que ainda tínhamos algumas dúvidas de quais os melhores use cases que tínhamos que usar, ainda havia tecnologia emergente, portanto isto foi há seis anos atrás e seis anos hoje em dia nestas tecnologias já é muito tempo e posso-vos dizer que era com muita incerteza que nós trabalhávamos estes temas. Começámos por criar uma equipa, portanto procurámos os skills, procurámos reunir o número de competências que achávamos necessários nesta lógica. Fomos ao negócio, fomos procurar use cases, os use cases que achávamos que melhor valor podiam gerar face à tecnologia que tínhamos disponível e que nós sabíamos usar. Portanto, usámos machine learning, modelos de machine learning, muito baseados no que era típico na altura, no churn, no cross-sell, no up-sell e com isso procurámos fazer alguns projetos. Depois percebemos que através do deep learning podíamos começar a aplicar na nossa empresa também modelos de deep learning na parte de computer vision e começámos também a explorar essa zona. E a seguir saltámos para os modelos de interpretação linguística e começámos a disponibilizar produtos que ajudavam o nosso negócio com base neste tipo de tecnologia. E isto gerava valor e isto nos últimos anos tem estado a conseguir gerar valor dentro da nossa organização. Hoje em dia nós temos uma panóplia grande de modelos de machine learning que correm todos os dias e que nos ajudam a tirar valor e a sermos mais eficientes do que éramos antes de termos esta capacidade. Começámos também a trabalhar no tema do computer vision, como vos referi, desenvolvemos um conjunto de vários projetos que mais uma vez também disponibilizavam valor à organização. Este é um produto que nós desenvolvemos, é um produto que automatiza a leitura das declarações amigáveis dos acidentes automóveis, que é um impresso que todos nós temos no nosso carro e que guardamos no porta-luvas, habitualmente dobrado e que nos aumenta muito a complexidade porque quando o endireitamos para fotografar as caixinhas deixam de estar no sítio certinho e passam a estar em sítios aleatórios e que é um desafio, mas o que nós fizemos foi conseguir com que, através do computer vision, nós conseguíssemos automatizar a leitura daquele documento e pegar naquela informação, introduzi-la nos sistemas funcionais da fidelidade e com isso conseguir que não houvesse intervenção humana. Portanto, conseguir com que, se o cliente nos enviar uma declaração amigável por via digital, nós automaticamente pegamos naquela declaração, submetê-las a um conjunto de modelos, lêmo-la e automaticamente tratamos. E fazemos isto não para 100%, como é lógico, temos casos que nem o olho humano consegue perceber o que é que lá está escrito, como vocês devem imaginar, mas um número muito expressivo de declarações amigáveis hoje em dia na fidelidade são tratados sem qualquer intervenção humana. E isto gera valor para a nossa organização, ou tem vindo a gerar valor, porque fez com que tivéssemos menos gente, menos seres humanos a tratar aquele tema, podendo-os deslocar para outras áreas. E também gera valor para o nosso cliente. No passado, este tema demorava cerca de um dia e pouco a conseguirmos marcar a apretagem para o cliente levar o carro para nós vermos o que é que tinha resultado do acidente. E hoje em dia este sistema demora 5 minutos. Portanto, passámos de um dia e pouco para 5 minutos. O que quer dizer que para um cliente que teve um problema, sua vida foi interrompida porque teve um acidente automóvel, nós mais rapidamente conseguimos ajudá-lo a normalizar a vida dele. Portanto, estamos também a gerar valor no cliente e acreditamos que essa geração de valor no cliente é o nosso objetivo. Reporting a car accidente can be stressful. That's why we've decided to simplify it, making it faster and digital. Now, all you have to do is access the MyFeed Lead Out app or customer area to solve the problem. And because almost all the steps are automatic, you can get everything done in no time. Let's see how it works. After the accident and once you're safe, you can use the mobile app or your computer to send us a photo of the completed accident report, the DAAA. Then, technology will take care of the rest. When we get the document, the modeling flow powered by an auto-machine learning engine begins, which allows us to extract the information in each one of the fields. The first step is to break down the document so that each page corresponds to a single image. These are then classified according to the document they're part of through an exercise that compares them to existing templates. By creating a homography matrix, we assess and ensure correct alignment of the image with the corresponding template. Two complex exercises because of the fold in the hard copy document. The next step is to cut out all 18 information fields in the declaration so that we can deal with them in a modular way. This makes it possible for our analysis models to make calculations based on specific parts of the document. For this to happen, the cutouts must be dually distributed over different individual models, mainly convolutional neural networks, which interpret different parts of the document. Each one of these models was individually trained to deliver the best results, and the set of tools used in this process was gradually added to with solutions that now allow us to achieve higher performance in any circumstances. After executing all the individual models, the results are compiled in a JSON file and returned to the claim settlement process. The conclusion of this stage results in the opening of a claim, whose resolution can all be monitored in real-time. Using a timeline, the customer can check all of the documents, stay informed about the process as it progresses, check and reschedule the inspection date for the vehicle, and choose the garage. Finally, when everything has been done, we notify the customer that the process has been completed. All in just a few clicks, on your smartphone or computer. Fidelidade. Neste caso, nós geramos muito valor para a organização e para o nosso cliente. Também na área da interpretação de texto e de voz, a mesma lógica. Desenvolvemos um conjunto de modelos, lançámos os nossos primeiros speech bot e transformámos a experiência de ligar para um contact center, pelo menos mais rápida. Porque conseguimos aumentar com isto, perdão, conseguimos com isto reduzir o tempo de espera quando ligávamos, quando os nossos clientes ligavam para os nossos contact centers e tinham que aguardar que tivesse um operador livre e nós com o facto de ter um operador digital conseguimos automaticamente lançar esse operador e atender aquela chamada com um tempo de espera mais reduzido. E portanto, continuámos a gerar valor. Ao longo destes anos, temos vindo a conseguir gerar valor. Tivemos alguns desafios. Um deles é o tempo que demoramos a fazer estas abordagens metodológicas, estes modelos que depois integramos na operação da seguradora. E aquilo que começámos a fazer com os últimos modelos foi a utilizar serviços cognitivos, foi a começar a usar serviços desenvolvidos por terceiros e integrá-los no nosso trabalho. Deixarmos de ter a pretensão de fazermos nós todos os modelos, mas começarmos a usar modelos já pré-feitos. Tínhamos alguns projetos que acabavam por não funcionar e eu acho que é muito importante nesta área ter uma boa receptividade ao erro, porque há temas que ainda não se conseguem resolver. Às vezes estamos a ser demasiado ambiciosos ou estamos a trabalhar cedo mais no tempo. E, portanto, estabelecemos aqui uma forma de criar provas de conceito rápidas, curtas, não gastando muito esforço e que rapidamente percebêssemos se funcionava ou não e depois escalava para um projeto que fosse produtivo. E sentimos aqui algumas dores de integrar as nossas peças tecnológicas dentro de um universo informático, de uma seguradora grande como a da Fidelidade. E a grande questão é estamos a gerar valor, não estamos a gerar valor, estamos a gerar o valor que queremos. Obviamente nós consideramos que ter uma equipa com os skills necessários já é um asset, já é geração de valor. E depois todos estes modelos contribuíram em vários vetores. Redução de custo, aumento da eficiência, satisfação do cliente, melhor assertividade comercial. Portanto, achamos que estamos a gerar valor. Mas a pergunta que nos pomos hoje e que achamos que é altamente pertinente nesta altura é é este o valor que temos para gerar ou podemos gerar muito mais valor do que aquilo que estamos a fazer? Pensando nesta lógica, como é que nós conseguimos, numa organização por UI a gerar mais valor, uma das peças que nós achamos que tem que ser muito bem trabalhada, muito bem alavancada é a interação, quer com o negócio, quer com a área da IT. Isto parece-me a verdade de lá para o alice, acho que há imensos trabalhos nesta zona que nos ajudam a entender que esta relação tem que ser permanente no tempo, tem que ser ágil, tem que ser facilitada e é altamente diferenciadora. Agora, achamos que a adoção de uma estratégia de ML Ops, pegar no DevOps da parte da IT e adaptá-la ao Machine Learning, que hoje em dia já começa a ter uma aceitação muito grande, dá-nos realmente uma capacidade de time to market, uma capacidade de assertividade no desenvolvimento muito superior ao que tínhamos anteriormente. garantir que integramos dentro das nossas equipas de data science ML engineers, com uma total orientação às boas práticas de desenvolvimento, integração, testes e operação, temas que até há uns anos atrás não eram uma preocupação de uma equipa de data science, se nós queremos gerar valor, se queremos ter velocidade, se queremos conseguir entregar em volume e em rapidez, temos que ter esta preocupação desde a primeira hora e temos que garantir que estas equipas têm este tipo de competências. Depois, temos que começar a usar mais modelos de open source, temos que começar a usar mais modelos pré-criados, temos que começar a usar mais software as a service, temos que aproveitar o que é que o mercado tem para nos oferecer e temos que conseguir integrar o trabalho que desenvolvemos internamente com o trabalho de terceiros numa lógica, mais uma vez, de sermos rápidos, de sermos, conseguimos fazer mais coisas e com isso gerarmos mais valor. Depois, temos que escolher bem o local ou os projetos ou os use cases onde vamos aplicar a tecnologia que nós conhecemos. Muitas vezes nós reagimos a alguém que vem ter connosco e nos pede para nós desenvolvermos um projeto de uma determinada área. É muito importante medir e compreender se aquele projeto é gerador de valor, se aquele projeto que vamos fazer, de alguma forma, e há várias formas de eu poder gerar esse valor, se é meramente um projeto que vai ser engraçado ou se é um projeto que vai alterar em muito a operação da organização e, inclusivamente, a vida do cliente que está depois na outra ponta do produto. Outro tema também bastante importante hoje em dia tem a ver com as questões regulamentares, com as questões éticas que os próprios modelos trazem e também me parece muito relevante que todos esses temas éticos sejam acautelados em todos os processos e ao longo desses processos, para não fazermos um processo longo em que desenvolvemos tudo e chegamos ao final e percebemos que, afinal, aquele processo não é eticamente correto e, como tal, não o podemos colocar em produção ou não o podemos usar. Portanto, eu acho também muito importante termos aqui uma avaliação das questões éticas dos temas de data science para conseguimos já mais valor. Resumindo um bocadinho aquilo que eu acho que pode ser uma lógica diferenciada, uma lógica que eu chamaria a versão 2 do modelo de geração de valor que nós temos vindo a usar, que, resumidamente, será aumentar a capacidade da equipa para se tornar mais rápida, envolver muito mais o negócio, criar mecanismos de ligação permanente, estreita com o negócio e com o IT, acompanhar e ter as melhores práticas no ciclo de vida e desenvolvimento dos modelos de data science, utilizar todos os processos que estão disponíveis e que nós podemos ir buscar para nos acelerar aquilo que temos para fazer, escolher muito bem os use cases onde aplicamos a nossa tecnologia e, por último, temos atenção com as questões éticas. Espero que isto tenha ido ao encontro de algumas das vossas preocupações. Eu acho que muitas vezes olhamos para o tema do data science como um ato isolado, mas quando queremos justificar a presença de uma equipa de data scientists extensa, que tem um determinado custo, eu acho que é muito importante nos focarmos nestes temas. acho que temos que pensar como é que rentabilizamos ao máximo o investimento que estamos a fazer numa organização para que a organização continue a apostar nesta área e para termos a certeza que estamos a fazer aquilo que a organização necessita, que é gerarmos valor através do data science. E é isto. Obrigado. 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 Obrigado.